Menina, mulher, que intimida a atitude de quem sabe o que quer, mesmo que o tempo mude, ela é sol, é verão Um pouquinho aqui, um pouquinho ali Vou sacudir mesmo, porque eu não sou, como eu falei, não sou muito de usar maquiagem, meleca E eu misturo dois tons, porque eu não tenho, eu não tenho a cor certa da minha base Então é desse jeito que eu vou seguir na vida Por exemplo, eu tomei som na praia de óculos Então pra não ficar essas poças aqui, a gente fica com a cara inchada o dia inteiro, né? Beba bastante água Ai, que delícia! Agora vamos para o delinhador Eu não uso muita coisa, o delinhador, um bruxo, um rímel e uma base E mesmo assim, de vez em quando, né? Porque na rua, eu não costumo usar direto assim Agora pra mim acertar o delinhador, o que que eu faço? Eu pego... Pega... O palitinho, né? O palitinho Aí eu venho, coisa aqui Coisa aí Aí você passa aqui Funcionou! Mãe! Mãe! De novo, gente Eu passei no delinhador Aqui no lápis É, porque a minha é a minha melhor mãe do mundo Que faz maquiagem Eu só faço a marcação direitinho aqui Isso Eu já passei de um lado, agora eu vou passar do outro lado Eu vou passar do outro lado, agora eu vou passar do outro lado Eu vou passar do outro lado, agora eu vou passar do outro lado Eu vou passar do outro lado, agora eu vou passar do outro lado Eu vou passar do outro lado, agora eu vou passar do outro lado Eu vou passar do outro lado, agora eu vou passar do outro lado Eu vou passar do outro lado, agora eu vou passar do outro lado 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 Tirar o excesso aqui. Ainda consegui borrar. Borrar! Diga não, tá? Só parar na... parar essa. Aqui. Ai, que burra! Dão zero pra ela! Hum, limpei. E agora deixa eu terminar de ajeitar, né, gente? Agora, o que que eu faço? Eu... pego... M... Delineador, gente, não é delineador esse daqui não. Amor de Deus. Vocês também tem problema de esquecimento assim do nada? Troca o nome das coisas? Isso acontece muito comigo. Eu não faço muito, não. Eu faço um pouquinho, tá vendo? Não aparece muito. Tô fazendo isso daqui mais pra falar sobre o sorteio, né? Solteio que eu faço sempre. Esse guria gosta. Solteio vai até de 28, tá? E... Eu vou escolher uma menina... Pra poder... Tá fazendo o cabelo. Essa pessoa tem que ser desinibida. E ter vergonha de mostrar o rosto. Então... Se você quer participar, você não pode ter vergonha. Compartilha aí, gente, o... A publicação, tá? Tá no stories que eu vou postar. Se eu não postei, eu vou postar. No seu stories também. Pra que outras meninas possam ver. Que minha conta, ela tá... Privada. Coloquei no privado porque tem... Alguns sites que entram. Sei lá que sites que são. Pra maiores, né? Eles entram... Eu acho, pra mim, eles ficam pegando a foto da gente. O povo fala que é hacker, né? Aí eu posto no privado. De blush. Eu uso qualquer blushzinho. Um tom mais escuro. Vou poder fazer de blush. Mas isso aqui é pó. Passar no resto inteiro, tá? Isso daqui eu só passo só quando eu tô com a cara muito de morte. Tá com medo, né? A gente tá naquele jeito que a gente não tá bonita. Não tá se achando bonita. Realmente não tá, porque só a gente sabe. Aí eu passo pra dar uma coisa. Porque a gente tá com a cara de desnutrida, né? A gente não acorda bem o que a gente fala. Não tô legal, não tô bonita. E eu passo aqui também. Dá uma cor. Aqui. E aqui. Já deu uma diferença? Espera aí. Liguei o ring light. Pra mostrar melhor. A gente puxa tudo essa. Mocha. Que às vezes dá também rolado. Então faz meu verão e diz. Roubou meu coração porque quis. Posso ser só assim. A gente tá passando, né? Bom. Aqui. Agora é nação da cena. O que eu faço? Vou passar pelas no lápis. Aqui. Ai, esquei demais. Não vou precisar, gente. Espera aí. Tá dando conta no meu celular. Esquei demais. Tirar o seu celular. A Valisa tá tossindo? Ela tava resfriada e deu uma informação na perna dela. Só que eu passei no... Eu passei no pediatra e... Há de mais duas semanas atrás não resolveu o remédio que deram. Ela começou a dar um monte de ferida na perna dela. Ela passou muito mal. É... Três dias atrás. Dei muita febre e nada. Eu fiquei... Que meio... Iniciosa aí. Voltei com ela. Cobrei todas essas folhinhas. Eu não segui muito ordem não, tá? Eu só vou... Só mesmo desenhando. É... Aonde eu acho que precisa. Eu não costumo passar muito lápis aqui. Senão fica aquela coisa meio... Preta demais, sabe? Muito marcada. Então eu passo mais pra cá. Aí, passo outro remédio pra ela. Nossa, muito branco. Passou desfilando tipo na passarela. É o mais perto que eu cheguei do céu. Passou pro remédio. Tá resolvendo. Eu não tava nem conseguindo comer, gente. Cadê a bota no pé? Então vamos participar do sorteio, gente. Porque... É bom ficar sabendo quem gosta. Que depois eu já vou selecionando. Eu quero beber causa do vídeo. Sem querer, mas vamos continuar. Vocês tão vendo a minha sombra? Eu não marquei muito aqui. Sem ficaria coisa meio... Faixa. Falsada, né? Tipo aqui... Aqui mais forçada e aqui mais leve, né? Lembrando que eu não sou de forma maquiando. Mas quando eu era mais nova, até pra mim ali na esquina passava o toche. Maquiagem. Passou, né? Tudo isso. Então é bom ficar sabendo quem gosta de sorteio. Porque assim, eu vou... Escrevendo os nomes das meninas. E sempre que eu fizer sorteio... O que que eu vou fazer? Vou mandar pra elas, ó. Fazendo sorteio e tudo mais. Vão participar. Então elas já vão estar automaticamente na minha lista. Tá? Pra eu poder... Fazer sorteio no dia. Então é sempre bom participar. E agora o que que eu vou fazer? Eu terminei. Deixa eu passar aqui. Vou passar um liquid tint, né? Liquid tint. Se eu estou fazendo certo mais, hein? Não, não, não. Não, não, não. Faz cosquinha no boca, gente. Faz uma cosquinha que você faz esses três, né? Formado de... Esmalte, né? Passar esmalte. Faz uma cosquinha. Vamos compartilhar o post que tá nos stories. Tira print lá, né? E compartilha aí no... Nos seus stories. Vão marcar, gente. Bastante amigas também pra tá vendo. Porque como eu falei, né? Eu sempre salvo o nome das meninas. E é isso. Faz casinha.